Olá, Beth! Bom dia! Bom dia, Cláudia! Bom dia a todos! Beth, a gente está na semana do Dia dos Pais. Vamos falar um pouquinho sobre presentes, como que os filhos podem escolher os presentes dos pais? Então, Cláudia, tem aqueles presentes de sempre, né? Que sempre são bem-vindos, roupas, relógio, gravata, sapato, enfim, livros, né? E também pode ser alguma coisa, assim, para que o pai coloque na mesa de trabalho, né? Se é o médico, advogado, enfim, canetas e tem ali muitas ideias. Mas eu gosto, assim, de presentes diferentes, sabe? Dependendo do seu salário, né? A gente pode dar para ele uma viagem de presente, né? Para dentro do Brasil, para fora, na praia, enfim. Dois ou três dias ali num resort bacana. É verdade. E que sabe que você pode até ir junto também, né? Você já usufrui do presente. É, então. Mas aí você vai pagar a parte dele, né? É. Vai a família toda, você paga a parte dele. E para ele é um presentão, ficar com os netos, com os filhos. Verdade. Alguns dias, né? Eu acho que, assim, esses são presentes que não estão nas lojas, né? Porque a gente percebe no pai, a gente prestando atenção no nosso pai, a gente vai descobrir muita coisa. Por exemplo, levá-lo para pescar, para jogar tênis, para jogar futebol. Sabe assim, você dá o teu tempo de presente para o seu pai. É valiosíssimo, né? Sim, um momento com ele, porque atualmente a gente está tão sem tempo, né? Não tenho tempo, não tenho tempo. Então, assim, fazer um almoço para ele, sem pressa, ao invés de almoçar fora no domingo, então fazer um almoço para ele. Café da manhã, bacana. Sabe, reunir a família. Eu tenho certeza que os pais adoram isso, né? Uma manhã especial com a família. Claro que sim. Ou levar para jantar fora mesmo, num dia de semana, como um presente. E você pode cozinhar para ele, ou junto com ele. Churrasquinho ali, a quatro mãos, né? E você sabe que tem uma outra coisa que eu gosto também, que é assim, dar um dia no spa para ele. Cabelo, manicure, pedicure, massagem, sei lá. Olha, a gente pensa nas mães nesse caso, né? Mas os pais é uma boa. Você acha que os pais não gostam? Gostam, eles também gostam. Então, eu acho que sim, uma limpeza de pele, sabe? Uma coisa, assim, bacana para cuidar do cabelo, para cuidar da imagem. Aham. Os pais mais tímidos vão dizer, ah, eu ganhei, eu vou lá, né? Mas no fim, adorou, né? Adorou, exatamente, adorou. Mas sabe, Cláudia, que tem uma coisa que eu também gosto muito de dar de presente, que são comidas. Sabia, meu marido adora ganhar comidas, tipo, um queijo diferente, sabe? Tá bem utilizando, as pessoas estão utilizando esse tipo, né? Sim, sim. De presente, Beth, não só para o dia dos pais, né? Mas comida passou a ser um presente. Exato. Sabe, assim, uma caixa de doces especiais, doces portugueses, doces árabes, sei lá. Chocolate, uma coisa. É que chocolate, às vezes, é mais comum na Páscoa, né? Então, se a gente pensar em doces diferentes, assim, é que nesse mundo da gastronomia, a gente encontra muita coisa, um café gourmet, por exemplo, né? Você sabe que uma vez eu dei para o meu marido um presunto de parma, aquele inteiro? Lindo. É. É, foi de Natal, mas, tipo assim, ele amou. São comidas, são coisas que a gente não come todos os dias, digamos assim, né? Coisas especiais. Também pode ser bebidas, né? Pode ser. O uísque, cachaça, sei lá, talvez ele goste ou não de beber, mas ele ter em casa para servir para os amigos, né? Quando recebe alguém. Então, assim, tem uma porção de ideias que a gente pode observar no nosso pai. Ah, tem mais uma coisinha aqui que eu gosto. Flores. Flores? Flores, né? A gente não precisa pensar num buquê exatamente, como damos para as mães. Mas pode ser uma orquídea para colocar ali num canto da sala, num canto que ele fique. Ou um bonsai, por exemplo, alguma coisa plantada para ele pôr lá no escritório dele. E depende de onde ele mora. Digamos que ele more numa casa com jardim, com espaço, que pode ser uma muda de uma árvore. Ou pode ser para quem tem chácara e sei lá. Várias mudas. Juntar a criançada, os netos. Fazer juntos. E fazer juntos. Juntos, vamos todos plantar árvores. Ou vamos mexer no jardim. Daí você dá um kit para mexer em jardim. Sabe, tem assim, muita coisa. E é só a gente observar, sabe? Eu gosto muito, assim, de prestar atenção. Porque as pessoas dão dicas, né? Dá. Estou precisando de não sei o quê. Eu quero um perfume novo. Principalmente nessas épocas. Isso. Aí você vai pegando aquelas dicas, assim, e vai atrás. Fica bem mais fácil para acertar, você não acha? Ai, com certeza. E é claro que os pais merecem, né? Sim, olha, aqui tem muita ideia. E eu acho que passar em branco... Ah, não. Não, né? Não. Obrigada, Beth. Até a próxima. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. 10h59. 10h59. 10h59.